Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos apreciar aqui um pouco os resultados do terceiro trimestre de 2023 da Embraer. Vamos começar avaliando, observando um pouco a variação aqui no valor das ações, como de costume. As ações começaram um ano valendo R$ 14,30. No momento, pregão em andamento, as ações valendo R$ 18,28, um ganho de R$ 3,98 ao longo do ano, ou 27,8%. Já olhando um pouco mais além, um ano atrás, as ações estavam sendo cotadas a R$ 13,33, com base no momento agora, R$ 18,28, a um ganho de R$ 4,95, ou 37,1%. Vamos observar os gráficos também, aqui no começo do ano, janeiro, finalzinho de dezembro, bem aqui, R$ 14,30. Ela se manteve aqui até fevereiro, janeiro, fevereiro R$ 16,00, saltou aqui no final de março para R$ 20,00. E desde então, ela se encontra nessa faixa de preço aqui, de R$ 18,00 aproximadamente, desde aqui, desde o mês 5. Vamos, então, observar os resultados, se eles vão fazer as ações subirem ou não. Porém, um pouco antes aqui, eu gosto de ver o máximo possível de histórico, acho muito importante isso. Vamos colocar aqui, gráfico mensal. A gente vê aqui, 2016, ações da Embraer lá, R$ 30,20. Antes disso aqui, 2007, antes da crise de 2008, as ações valiam R$ 24,00 em média. Vamos ver se ela anda pagando dividendos ou não. Ela pagava dividendos até aqui, 2019, né? Alguma coisa aconteceu ali. Mas vamos observar bem brevemente aqui. De 2012, 2013 até 2016, a Embraer foi crescendo. Vamos ver os números dos últimos 10 anos aqui, que eu já havia preparado, compilado. 2013, 2014, aumento de receita. 2015, aumento de receita. 2016, aumento de receita. 2017, a receita começou a cair. E o lucro aqui aumentou, porém a receita caiu e a margem foi maior, né? Porque lucro maior, receita menor, tem uma margem aqui de 4,3%. Então, olhando pelos gráficos, aqui 2016, as ações começaram a despencar. O ano 2016, observando pelos resultados aqui, o mercado possivelmente aí já antecipa. O mercado costuma saber com antecedência, né? Aí o que vai acontecer e começa a se movimentar já com uma certa antecedência. Então, o que o mercado aí gerou aqui, né? O que foi gerado em 2016, essa queda aqui, ela foi concretizada em 2017, né? Com perda de receita, possivelmente a empresa já estava enfrentando aí algumas situações. O mercado já ciente, as ações começaram a cair. Em 2017, né? Vieram uns números aqui menores. Não é que, ah, porque as ações caíram em 2016, os resultados foram ruins em 2017. Não, o mercado se antecipou que poderia vir em 2017 e começou a vender, né? As ações começaram a entrar em liquidação ali em 2016. E desde então, em 2018 para cá, as ações vêm, os números, né? Vêm sofrendo bastante e, consequentemente, também as ações, né? Observa aqui em 2018, tentou ali um revival. Vamos ver 2018 como estava. A receita aqui permaneceu bem estável, né? Praticamente não teve variação aqui, ó, zero. Mas houve uma leve variação ali. E o lucro caiu bastante aqui, né? Ela começou a ter prejuízos aqui em 2018. 669.000, 1.3 bi em 2019. Importante lembrar que aqui é antes da pandemia, né? Queda de receita, queda de lucro, lucro negativo, 1.3 bi em 2020 com a pandemia. Houve aumento de receita, que é algo que realmente pode segurar o valor das ações. Hoje em dia, a Embraer, a gente sempre lê muita notícia, né? De, ah, mais pedidos e que, obviamente, vai aumentar a receita, né? Porém, a empresa tem que dar lucro, né? Em 2020, os últimos 5 anos aqui, 2018, 5, 6 anos, até 2023, que não fechou ainda, né? Considerando que a empresa vem acumulando bastante prejuízo, né? Então, isso aí é um fator bastante negativo que acaba travando, segurando o valor das ações. Por isso que a gente vê aqui, 2018, até o presente, as ações, elas têm sofrido bastante aí, ó. Além da mesma faixa de preço, né? 15 reais. Com a pandemia, ela caiu aqui pra 6 reais. Voltou aí pra padrões de antes da pandemia, porém, ela continua presa aqui nessa faixa de preço. Observando quando é que ela atingiu aqui em 2013, mas aqui mais pra frente, 2016. E ela estabilizou aqui mais antes da pandemia, 2018, nessa faixa, sobe e desce. Porém, os números aqui precisam melhorar pra que as ações subam de forma consistente. Não somente pegando carona e surfando a volatilidade do mercado em momentos bons, né? Porque ela tem que crescer com base nos resultados dela mesma. Uma empresa excelente. Sou fã da Embraer. E torço pra que ela se recupere, pra que ela volte a crescer. Um orgulho do Brasil, a Embraer. Vamos, então, para os resultados aqui dos trimestres, ok? Vou comparar primeiro bases anuais, 3T22 com 3T23. Depois bases trimestrais e depois os 9 meses. Aqui a margem ebítida passou de 5,8 para 10,5. Ganho de 4,7 pontos percentuais. Ebítida ajustado de 10, passou para 11,7. Ganho de 1,7 pontos percentuais. E a margem bruta de 19,1 para 18,2. Que era de 0,9 ponto percentual. Margem líquida saiu do negativo para o positivo. 4,8 pontos percentuais. Ganho de 8,1 pontos percentuais. Margem líquida saiu de menos 3,3 para 4,8%. Excelente. Um ganho de 8,1 pontos percentuais. Já os números. Receita líquida. 4,8 bi no 3T22 para 6,2. Excelente. Ganho de receita. Muito bom. Uma variação de 1,4 bi ou 29,2%. Lucro bruto 929,6 para 1,1 bi. Muito bom. 22,9% de aumento. Ebítida 282 para 660. Excelente também. 134% de aumento. Ebítida ajustado 485 para 736. Ganho de 51,8%. E o lucro ou prejuízo. Saiu do prejuízo de 160 mil para um lucro de 304 mil. Excelente. A gente fala, mas a ação não está subindo. Porque a gente tem que olhar um pouco mais a lei. Não somente a base anual. Não somente a base trimestral. Tem os 9 meses, os 12 meses. E se a empresa está com lucro, prejuízo acumulado. Isso pesa bastante. Porque as vezes a empresa começa a apresentar resultados. As ações não crescem. É porque ela está devendo um crescimento para o mercado. A ação pode estar em um nível que o mercado está esperando que ela comece a dar lucro. E quando ela começar a dar lucro, não quer dizer necessariamente que a ação vai saltar ao subir. Porque é como se ela estivesse compensando os prejuízos anteriores. 2T23 para o 3T23. A margem ebítida passou de 9,3% para 10,5%. Ganho de 12,6%. Margem ebítida ajustado 11,4% para 11,7%. Ganho de 0,3% ou 2,8% a mais. Margem bruta 17,3% para 18,2%. Ganho de 0,9% ou 5,1%. E a margem líquida, saldo negativo, lá na base trimestral. Aqui é 2T23 contra o 3T23. Saiu de 1,5% negativo para 4,8% positivo. Ganho de 6,3 pontos percentuais. Já os resultados. Receita líquida. 6,3 bi para 6,2. Leve queda de receita. Então isso aí pode ser um fator que segure o valor das ações. Talvez indique uma certa desaceleração no trimestre. Então o mercado pode entender isso como um fator para desacelerar as ações. Porque pode estar desacelerando a receita da empresa. Então é um fator que o mercado costuma ficar muito atento e ficar de olho. E muito conservador aqui. Maquilha de 1% na receita líquida à base trimestral. Houve o ganho aqui de 29,2% na base anual. Porém na base trimestral houve uma retração aqui. Lucro bruto. De 1 bi para 1,1%. Ganho de 4,1%. EBITDA que é de 92,000 para 6,60%. Excelente. Ganho de 11,5%. EBITDA ajustado. 724 para 7,36%. Ganho de 1,7%. E o lucro saiu do negativo. Menos 96,000 para 304,000 positivo. Excelente. Um ganho aí de 400,000 saído do negativo para o positivo. Aproveitando. Se você estiver gostando do vídeo. Por favor deixe o like. Curta o vídeo. Inscreva-se no canal. Isso é muito importante para o vídeo. Muito obrigado. Vamos continuar. Já nos nove meses aqui. A margem EBITDA saiu do negativo. Menos 5% para 7,3%. Excelente. Ganho de 12,3 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustada. De 8,9 para 9,2. Também ganho de margem aqui 0,4 ponto percentual. Margem bruta de 20,9% para 17,3. Queda de 3,6%. E a margem líquida houve ganho aqui. Saiu de menos 8,3 para menos 1. Então isso é uma redução ali. Então houve um ganho de 7,3 pontos percentuais. Receita líquida. 12 bi. 12,9. 13 bi. Arredondando nove meses. 2022 de janeiro até setembro. Para 16,3. Excelente. Ganho de receita. 26,1. Isso é excelente. Lucro bruto passou de 2,7 bi. Para 2,8. Uma leve variação de 4,5%. EBITDA saiu do negativo. Menos 652 bi. Para 1,2. Arredondando aqui 1,2 bi. O EBITDA ajustado, por sua vez, saiu de 1,1 para 1,5. Ganho de 31,5%. E o lucro aqui saiu de menos 1 bi. O prejuízo. Menos 1 bi. Para menos 160 mil. Então, isso aí está sendo um fator bastante positivo para a empresa. Vamos ver se ela volta a dar lucro. Estamos todos torcendo para isso. Então, houve um ganho aqui. Uma redução no prejuízo nos nove meses de 2022 para 2023, apesar de ainda estar no prejuízo. Receita líquida aqui. Últimos 12 meses. Está em 26 bi. Lucro líquido. Últimos 12 meses, menos 40. Comparando interessante, a gente vê aqui com os nove meses. A gente vê nos últimos 12 meses, está menor ainda. Menos 40 mil. Margem líquida está negativa, já que o lucro está negativo. Lucro por ação aqui. No 3T23 ficou em 41 centavos. Nos últimos nove meses, 2023, ficou negativo em 22 centavos. Últimos 12 meses, está negativo em 6 centavos. O valor da ação utilizado para os cálculos, 18 reais e 66 centavos. E o PL está negativo, porque os lucros estão negativos. Últimos 12 meses aqui, está com lucro negativo. Então, o PL está negativo. PVP aqui. Está em 1.08. O valor patrimonial por ação está em 17 reais e 23 centavos. Quer dizer que o valor da ação está bem próximo do valor patrimonial por ação. Então, não está descontado, porém está bem próximo ali. Número de ações 2T23 para o 3T23 não houve variação. Valor de mercado 13 bi. Não há dividendos. Nos últimos 12 meses não houve pagamento de dividendos. E a alavancagem da empresa aqui, dívida líquida 6.8 bi. Com EBITDA ajustada nos últimos 12 meses, 2.7. Dá uma alavancagem aqui de 2.5. Que acaba sendo relativamente alta. Não tão alta, porém é uma alavancagem relativamente alta. Está aqui pelo relatório, 2.5. Aqui a dívida líquida e EBITDA ajustado. Então, estou de acordo. 3T23. A alavancagem 2.5. 2.5. É isso que eu tenho para falar em relação a Embraer. Se você gostar, por favor, curta o vídeo. Deixe o like. Inscreva-se no canal. Compartilhe. No mais, desejo muita boa sorte a todos. Acho muito interessante ver os comentários aí também, às vezes, das mulheres. Ver muitas mulheres na bolsa. Eu acho muito bom isso. Cada vez mais mulheres também na bolsa. Parabéns a todas. Parabéns a todos. Desejo muito sucesso. E até a próxima.